Eu estou sem óculos, então eu não vou enxergar muito bem quem é o visitante e quem não é, tá? Mas eu gostaria que você apresentasse o visitante que está do seu lado. Vamos começar por aqui. Lucas? Tem algum visitante? Não, né? Oi? Não é? Então eu sou o visitante. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Ok, Deus abençoe. Tem mais aqui? Ok, Deus abençoe. Se vocês quiserem ficar em pé para a igreja ver vocês, pode ficar em pé o casal também, sejam bem-vindos, tá? Isso para a igreja ver. Podem sentar, tá? Agora vocês aqui. É o Carlos. Olha aí, irmãos. Lembram? Nossas orações. Aquele menino que conseguiu ter um infarto e um derrame ao mesmo tempo. Eis aqui, ó. O milagre de Deus. A resposta das nossas orações. O Carlos está aqui. Ele fica emocionado quando a gente fala. Mas você, Carlos, foi motivo da gente orar, nós oramos e Deus com certeza nos responde. Seja bem-vindo. E também tem a tia, né? A tia da diana. Ok, tem mais? Tem mais? Tem mais? Tem mais? Tem mais? Deus te abençoe. Tem mais alguém aqui? Com a água fria, vamos olhar o filho de você. Vamos pegar. Desse lado aqui nós temos... Carlos. Carlos, o papai da Carla. Olha que coincidência, né? Tem também o vizinho. Eu sempre mexo com ele ali quando eu vou embora. Inclusive, Deus abençoe, sejam bem-vindos, tá? Pode sentar. Tem um casal ali. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Oi? Sam, isso, filho e a Nora da irmã Isabel. Sejam bem-vindos, tá? Hoje a irmã Isabel se realiza todo dia. Hoje ela está lá nas nuvens hoje, né? Deus abençoe vocês. E aqui nós temos... Tem um visitante aqui? Tem. Ok, Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Como que a igreja fala para os visitantes? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. E voltem outras vezes. Vocês nos dão muita alegria. Vocês nos dão alegria de estarem aqui em nossa companhia. O que mais que eu faço? Agora nós vamos lá. Agora vamos ver. Eles também vão se molhar. Então, nós vamos conversar. Normalmente, primeiros são as damas. As damas fugiram. Então, nós pedimos para ser o primeiro com o jovem. Então, vamos lá. Nós estaremos cantando enquanto, no intervalo do batismo, em 274, cada vez um estrope. Então, vamos lá. O ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sobre o Evangelho e do Espírito Santo. É o Santo Coro, dando glória a Deus, por mais um bem-vindo entrar no céu. O ministro do Evangelho, Deus batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó que velhos filhos cantam lá no céu, é que jazem reconciliou. Ó que velhos filhos cantam lá no céu, é que jazem reconciliou. O ministro do Evangelho, Deus batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó que velhos filhos hoje festejar, como os anjos fazem com fervor. O ministro do Evangelho, Deus batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó que velhos filhos cantam lá no céu, é o Santo Coro, dando glória a Deus, por mais um bem-vindo entrar no céu. O ministro do Evangelho, Deus batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O ministro do Evangelho, Deus batiza em nome do Pai, do Espírito Santo. O ministro do Evangelho, Deus batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O ministro do Evangelho, Deus batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.